Maarsou meu own Se o cara chegasse quentos mil reais, você liberava o oco Snaky eyes olha pro espelho e faça essa pergunta pra você mesmo Os caras chegassem na hora com a maleta Deu 500 mil pra comer seu cu Eu não daria não Mas você amigo, não precisa de dinheiro não? Não amigo, eu tô tranquilo, eu trabalho Tô de boa, tô precisando desse dinheiro todo não Mas você não pensa não amigo Crescer na vida Não amigo, mas deixa pra lá amigo O melhor cara É melhor acabar ser liso mesmo Cara, precisa de dinheiro O cara chega lá É que nem no Donilo Gentil A menina que tava vendo a virgindade Aí só pra tirar onda Vamos ofertar ela aqui pra ver quanto é que ela lhe dá Aí chegou o cara da plateia Eu dou 8 milhões, aí quando vê o kit do bengala Pensou um rapaz desse aí Dá esse culpa jogo aí parceiro Não amigo Acaba com a sua virgindade Com a sua vida Você o que? Dá o cupo do kit do bengala Ganha 500 mil Gasta 450 mil pra recuperar o popote Mais 50 mil de remédio Você não faz nada na sua vida Então se for 10 mil tu dá né Não amigo, tá tranquilo Fica tranquilo aí, eu tô de boa 10 minutos Fora a cadeira de roda né Aí dentro É uma desgraça É uma desgraça É uma desgraça Caralho Olha esse A mina é Isso aí é o morango de desunilho A gente já conhece Ó amigo Tu tem duas cadeiras Uma com o bolo Outra com a pica do kit de bengala Tu tem que sentar em uma Chupar outra Chupar outra Chupar outra e sentar em outra Não amigo, fica tranquilo Que eu só fico em pé Tá porra Mas também eu acabo a devolver o combo Na mesma hora Caralho Chupa pra cá Caralho Cripsico Você é um Um merda Ele tá até Multado Porque ele tá Ele ficou Com vergonha Dele mesmo Mano Que que foi isso Foi a revolta Foi o O nosso Protagonismo O protagonismo tá como 200% putaço Superplot Começou Cripsico vai perder Essa pica É tipo O O Kenshiro lá no O Kotonoukent PORRA Cripsico vai ganhar ainda Que cuzã É Cripsico Cripsico Desmuta aí E fala que se você Não ficou com o cão na mão agora Só por diria nada disso amigo, fica com seu c** na minha mão brincadeira porra, vai ganhar hoje o projeto hokage o projeto hokage traz o pincel o bagulho pegou agora o projeto se cague é o projeto se cague que porra amigo tirou o perfecto não gostei já começou, coloquei em 480 ainda ta atrasando por mim olha que c** olha isso quem é esse cara? esse cara também é o gordo mais rápido que eu já vi na minha vida fica tranquilo vei ele só leva no queixo esse gordo é ele ficou gordo de propósito é o Ramon é bom dia amigo mas não precisa chegar gritando não filho de p** vai te assustar mesmo vai achar que tem um multi aqui na baixa brincadeira ai viado calma filho calma que eu to aquecendo to aquecendo como que ta o campeonato ai? ta tomando muito pinto ou vitro? é isso é badeira né filho só cocão só cocão só cocão que que isso? só cocão vei fica na tua ai que teu otário pronto você já viu né vitor esse cara chuta pra parário alto que isso rouba aqui entrou no infinito ele só levou cocão pra ficar zoeiro amigo pra entrar em como? como? rapaz rapaz se você virasse presidente qual seria a primeira lei que você colocaria no Brasil? na baixa mesmo assim eu botava pena de moto só pra galera se situar é só pra ficar esperto só pra galera ficar zoeira aquele bicho ali virou presidente o que aquele bicho vai fazer? bota pena de moto ai na baixa e coloca da sexta pro sábado que pro nego ficar desprevenido no final de semana não tem esse negocio de operação só pode chegar em casa a partir de cinco ou não invade de madrugada o caba que é criminoso tem que tomar no cu ai cinco horas da manhã o caba tem que ta lá não quando o cara tiver bebo chegando da festa a polícia ta lá na porta esperando ai ai então como é que é essa fita ai bro?